Um beijo, cara, mano Tá tudo estourado, esse carro, caralho Ah, comendo aqui O cara vai cair pro gai, esse cara aí, mano Pode ir, sim, pode ir, o cara vai cair pro gai É dois, mano É três, mano Nossa, ele vai bater em mim Não dá, só Caiu um da Inko Só tem mais um em pega Da Inko Só tô trocando em cima, mano Deu pra pegar a negra embora A Inko foi? ... ... ... ... ... ... ... ... Presta atenção pra quem quer ficar aqui em cima ... ... ... ... ... ... ... E aí, senhor, não tô frenhando direito. Quê? Eu não tô esquerdo, hein? É a DR na esquerda.